O Maicon Mendes é quem fez a reportagem e o meu querido amigo latino põe na tela pra você. Me ajuda aí, ô latinão! A imagem da câmera de segurança mostra a rua cheia de pessoas perto de um bar em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Um crime vai acontecer em poucos minutos. Dois homens em cima de uma moto surgem no vídeo. Eles manobram e param fora do alcance das câmeras de segurança. Os tiros são disparados. De repente, uma correria. As pessoas tentam escapar dos disparos. Os assassinos fogem e a vítima já cai morta no asfalto. Por esse outro ângulo, de dentro do bar, é possível ver quando os assassinos aparecem em cima de uma moto. E, de repente, o clarão dos disparos, feitos em direção à vítima. Jarba Silva Souza, de 29 anos, levou pelo menos cinco tiros à queima-roupa. O pai dele conta que, no dia do crime, o filho recebeu uma mensagem da namorada. Horas depois, ficou sabendo do assassinato. Uma morte misteriosa, com sinais de vingança. Eu acho que foi crime passional, né? Eu acho que foi passional. Porque não tem condições. Ele era um rapaz de direito, trabalhador. O encontro com a namorada aconteceria em frente a este bar, na Grande São Paulo. Só que o crime aconteceu em frente a esta loja de autopeças. Jarbas não sabia que, aqui do lado de fora, dois homens em cima de uma moto tramavam a morte dele. A polícia investiga se Jarbas foi vítima de crime passional e de uma possível vingança por causa de uma briga. Mas a família nega. Cinco tiros nele. Cinco tiros. Vieram mesmo para executar mesmo, porque ele não tinha problema, ele não tinha encrenca. Perguntei para todos os colegas dele que andavam com ele, que conheciam ele. Falou que nunca viu ele, problema. Em casa ele não dava problema. O outro indício da morte do auxiliar de almoxerifado é sobre o seguro de vida feito por ele recentemente, em benefício da filha pequena. A investigação está em curso. E a família espera por uma solução o mais rápido possível. Não sei por que aconteceu, não sei, maldade, gente ruim. Realmente, tiraram a vida de um rapaz muito trabalhador, muito direito. Todos que conhecem aqui, ele nunca falaram mal dele, nunca viu ele reclamar com ninguém. Ele chegava, entrava aqui para o serviço de carro ou de moto, chegava e falava algo que todo mundo, desconhecido, mais conhecido, ele chegava, descia, ele até abraçava, falava, tudo bem, tudo bem. E assim, mano, estou muito triste, muito sofrido. Esses dois homens em cima de uma moto estão sendo procurados pela Polícia Civil de São Paulo porque são acusados de assassinar a tiros o auxiliar de almoxerifado, Jarbas Silva Souza, de 29 anos. O crime foi em frente a um bar em Ebu das Artes, na Grande São Paulo, onde Jarbas havia se encontrado com a namorada. Os assassinos fugiram logo depois do crime e ainda não foram identificados. Vingança, crime passional, tudo nesse momento é levado em consideração. A gente está querendo entender até agora o que realmente aconteceu. Porque vocês acham então que a morte dele está relacionada a esse último relacionamento dele? Sim, sim. A gente acredita que sim. A gente pode estar enganado, a gente está correndo atrás também. Inclusive procurando câmera de segurança, indo na delegacia. Jarbas era separado e tinha uma filha pequena. Trabalhava no almoxerifado de uma empresa metalúrgica. Intriga com alguém ele não tinha. Não tinha porque ele ia comentar com alguém. Ele não comentou com ninguém. Absolutamente ninguém. Não comentou nada. O jeito que está é que não dá para ficar, né? De sofrimento, angústia. Com certeza. Porque não dá. Porque a gente conviveu desde pequeno. Aí agora é o sofrimento dos pais, né? E sem saber o motivo real de ter acontecido isso. Recentemente, a Polícia Civil descobriu que Jarbas fez um seguro de vida, num valor muito alto para a filha pequena. Os investigadores querem saber se esse pode ser o motivo do crime. Até o momento, a namorada já foi ouvida aqui na delegacia e o próximo passo é ouvir a ex-esposa da vítima. Por enquanto, nenhuma hipótese está descartada. Pense em uma pessoa totalmente tranquila. Ele era muito tranquilo. E também por causa da filha dele. Ele pensava muito na filha dele. Na filha, nos pais. Então ele não arrumava briga justamente por isso. Não tem outra explicação. A gente está... A gente não sabe nem o que descrever, né? Sem rumo, né? Sim.